Oi gente, eu sou a Vida do Blog Floreando e hoje eu estou aqui para fazer o vídeo das minhas leituras do mês de março. Eu li muita coisa, mas nem tudo que eu li é bem grosso assim e vou mostrar para vocês, falando um pouco das minhas opiniões. Bom, o primeiro que eu li esse mês foi até mais e obrigado pelos peixes, que é o quarto volume do Mochileiro das Galáxias. Gente, arrastou demais, demorou horrores para acabar esse livro. E assim, a diferença desse para o último, se não me engano, são 13 anos ou mais, mas cara, esse quarto volume foi horrível. Eu acho que eu dei três estrelas no escuro porque eu fiquei com dó de dar duas ou eu dei duas e fiquei com dó de dar uma, não sei. Mas gente, eu não consegui gostar. Eu realmente não encontrei a crítica deste livro, desta série, mas enfim, não gostei. Nem eu vou fazer resenha para o blog porque, tipo assim, foram livros que eu não gostei, que eu não recomendo e, tipo, eu não abandonei. Então não poderia ser aquela questão abandonada. Vocês vão ver que eu li o último também e vou falar mais um pouquinho sobre. Então é isso. Até mais e obrigado pelos peixes do Douglas Adams. Foi o primeiro livro que eu li em março. Depois eu li O Escolhido, da Hannah Howell. Ai, gente, é o último publicado aqui no Brasil. Não é uma quadrilogia, porque os livros são independentes. Mas vale muito a pena, é muito, muito, muito legal essas histórias. Assim, é jovem adulto, um romance adulto. Quer dizer, então tem que tomar um pouco de cuidado caso você não goste de ceninhas mais, assim, quentes. Bom, é muito legal, eu adorei. E esse livro aqui, ele vai contar para a gente, é o único livro que tem o protagonista masculino dela. Porque nos outros é intuitiva, sensitiva, são protagonistas femininos. Nesse caso aqui, é um homem, é o Argus. E ele acaba se apaixonando pela Lorelei, que é a mulher que vai salvar ele das garras de vários caras carrascos que estão torturando ele. Para roubar os poderes mágicos que ele tem, digamos assim. Muito legal, vale muito a pena. Tem, acho que, cinco ou quatro estrelinhas. Vale muito a pena. Bom, gente, o terceiro livro que eu li esse mês foi Para Sempre Ela, da Flávia Dudut. Eu li pelo tablet porque é uma versão em e-book, né? É um e-book, só não tinha como não ler no tablet. E é muito legal, tem a resenha lá no blog também, vou deixar aqui embaixo pra vocês virem. É uma autora brasileira. E a história que ele conta é sobre o Frank e a Hannah. São dois adultos, assim, jovens. Eles já são formados, já trabalham, tudo bem. Mas na época do colégio eles tiveram um crush. Só que o Frank estragou tudo e agora ele quer não estragar nada, sabe? E é um casal muito fofo. Foi uma história que me tocou bastante. Eu me identifiquei muito com tudo que estava escrito lá. E vale muito a pena ler, tá, gente? Eu super recomendo. Tem a página do Facebook do livro, tem o Scooby. Gente, é muito lindo, mesmo, mesmo. É uma super autora nacional e esse romance foi excelente. Eu fiquei muito encantada pela história e pelo jeito como é que a Flávia escreve. Eu realmente achei que vale muito a pena. Bom, depois de ler ele, o terceiro, eu li um livro pra faculdade. Que foi A Festa, do Ivan Ângelo. É um livro que fala sobre a ditadura, tá no Xerox, porque eu li pra faculdade. Mas eu achei válido mostrar pra vocês. Porque, de certa forma, é um livro, um romance. E é legal vocês verem que, assim, eu faço letras, né, na faculdade. É legal vocês verem mais ou menos, assim, que eu tô lendo pra cada matéria. Eu não sei, eu gosto de assistir. Tem um blog que eu chamo, eu acho, Laça Cor de Rosa, que a menina também faz letras. Gente, é muito legal tudo que ela fala, sabe? Eu vi você, Sano, e ela é um amor de pessoa. E, sei lá, eu acho, ela mostra às vezes e eu achei legal mostrar pra vocês. Vocês me falam se vale a pena ou não, sabe? Mas, enfim, A Festa é uma história bem diferente do que a gente tá acostumado. Ela é uma história completamente fragmentada. E é muito diferente, vale muito a pena ler. Pra conhecer mesmo esse período da ditadura, da repressão aqui no Brasil. É um autor brasileiro também e o livro é um pouco mais antigo. Mas a linguagem dele é tranquila. É uma linguagem mais... Não digo coloquial, mas ela é mais tranquila de se entender. Não é o machado de Assis da vida. Então, esse foi o meu quarto livro do mês. O quinto livro foi o meu sorteado da TBR, de clássicos. Que é A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Bom, esse livro foi muito legal. Eu achei bem interessante. A linguagem dele não é tão rebuscada. É uma linguagem mais tranquila de entender. Como eu disse, não é o machado de Assis da vida. Mas, assim, muito legal. E a história é muito bem construída, sabe? É uma história diferente que eu nunca imaginei que poderia ter nessa época que esses livros saíram, sabe? Eu não tenho a data que o ano certo que o Joaquim escreveu. E eu também não sei a qual escola literária ele pertenceu. Esqueci de pesquisar. So sorry. Mas, enfim. É bem tranquilo de ler. E fala sobre quatro amigos que eles vão passar, tipo, um feriado, assim, na casa de um deles. E essa moreninha é irmã de um deles. Um desses amigos, ele nunca se apaixona. Ele fala que ele nunca descobriu o amor. E quando ele descobriu, ele falou que com os amigos. Ah, eu não vou descobrir amor nenhum na sua casa. Porque parece que ia ter uma festa nessa casa. Daí, o amigo, dono da casa, falou assim. Então, é um combinado. Se você se apaixonar, você vai escrever um livro. Se você não se apaixonar, quem vai escrever o livro sou eu. E acabou que quem teve que escrever o livro foi o amigo. Porque ele se apaixonou pela moreninha. É muito fofinho. É, assim, um pouco estranho. Antigamente, o amor, ele era mais frio, eu acredito. Hoje em dia, a gente exalta ele mais nos livros. Mas, vale a pena ler. É bem simpático esse livro. Eu gostei bastante. Deixa eu ver. Sim, que sexto livro que eu li este mês. Também já tem resenha lá no blog. Que é todo dia do David Levitan. Amei esse livro. Tá até caindo o meu papel das marcações. Eu a adorei. Achei o máximo a criatividade do David. Foi o primeiro livro que eu li que é só dele. É exclusivamente dele. E eu achei muito incrível. Esse cara é o máximo. O jeito como é que ele descreve todos os assuntos que estão em voga. Os que são tabus. Esse cara é incrível. Esse cara é um gênio. Sério. E ele é muito poeta. Esse livro é extremamente poético e literário. Gente, esse livro é maravilhoso. Leiam. Leiam. Só leiam. Porque vale a pena. David Levitan tá sendo pra mim o melhor autor do ano. Sério. Por enquanto, né? A gente tá em março. Sétimo livro que eu li. Esse meu... Sétimo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... É, sétimo. Vocês já perceberam que eu perco a conta muito fácil, né? Pois bem, faço letras. O sétimo livro que eu li esse mês foi praticamente inofensiva também do Douglas Adams. Vou confirmar aqui pra vocês. É, são 13 anos de diferença dos quatro primeiros livros para este livro. E realmente é uma diferença muito grande, gente. Aqui atrás da orelha, aqui atrás da quarta capa, eles falam que... Eles contam um pouco sobre a história e eles falam também que a maioria das pessoas considera este livro como uma obra independente com os mesmos personagens. E realmente é isso, gente. Eu adorei esse livro. É uma história incrível. É uma história que te prende. E aqui realmente eu enxerguei a crítica. Eu enxerguei a crítica social. Eu enxerguei tudo que me falaram que eu ia enxergar só neste livro aqui. Esse livro é incrível. Se o Douglas tivesse escrito todos os outros dessa maneira. Ou se eu tivesse escrito esse, seria excelente. Eu achei os três... O primeiro legal, os três próximos, né? O segundo, o terceiro e o quarto completamente em gestão de linguista. E esse eu amei. Esse pra mim foi o melhor da série. E não, gente. Não tem um final, assim. Oh, meu Deus. Um final. Acaba do mesmo jeito que começou. Uma bagunça. Você, com certeza, não vai entender o final completamente. Mas é assim. É a vida. E eu acho que a intenção do Douglas foi realmente isso. Mostrar que, por mais que a gente viaje, a gente viaje na maionese, milhões de coisas aconteçam, tudo vai terminar do mesmo jeito que começou. Uma bagunça. Apenas isso. Mas vale a pena. Pelo menos o último volume vale muito a pena. Eu não recomendo a série inteira. Se você quer conhecer, leia o último. Talvez você não vai entender muito bem no começo, mas ele te situa bem sobre os acontecimentos mais importantes que você precisa lembrar dos outros livros. Mas, sério. Se eu tivesse que recomendar pra alguém, eu recomendaria só esse aqui. Desculpa, pessoas que gostam do Douglas Adams, mas pra mim, esse livro é uma obra-prima. Desculpa. Mesmo. E o oitavo e último livro que eu li esse mês foi Memórias Póstumas de Brasculas. Sim, eu li Machado de Assis este mês. Por causa do meu clubinho do livro, do Serendipti. As meninas são lindas e a gente tinha escolhido Machado de Assis pra esse mês. Assim, é uma leitura muito engraçada. Apesar da linguagem ser extremamente rebuscada, a gente acaba achando graça de determinadas colocações dele. Porque é, tipo assim, é tão rebuscado, tão literário, que você fala, tipo, meu Deus, eu preciso disso tudo. E é engraçado, sabe? O Brasculas, ele é um defunto e aqui ele está contando as memórias dele. Então agora você pensa, como que um defunto contando as próprias memórias não pode ser engraçado? Enfim, esse livro tem toques de humor, toques de crítica social, tem toques de drama, tem muita coisa que vale a pena, tem muita coisa que poderia ser retirada, mas o incrível deste livro é a maneira como ele é escrito. Eu estava conversando com uma amiga sobre ele ontem e eu disse que o engraçado é você ler esse livro pensando na teoria literária. Eu sei que é muita coisa de pessoa que faz letras isso, mas durante o livro, no meio dos capítulos, ele escreve uns que são, tipo, o autor conversando com o leitor e isso faz com que você se aproxime do livro e que você, por mais que aquela história, aquele capítulo, aqueles capítulos anteriores estejam sendo maçantes por causa da linguagem, aquele capítulo que o autor conversa com você e te fala, nossa, capítulo passado foi um lixo, eu não precisava ter escrito. E você fala, meu Deus, esse cara sabe exatamente o que eu estou sentindo. E isso foi há mil anos atrás, praticamente. Quase 300 anos atrás. Mas isso é muito legal. Este livro é bem interessante. Eu gostei, eu não sei se eu gostei mais dele ou do Dom Casmurro, mas eu vou colocar que eu gostei mais deste aqui, porque eu achei ele muito mais fácil de você conhecer o autor. Porque o Dom Casmurro, o tema dele é basicamente a traição da capítulo com o Bentinho. Isso não é um spoiler. E, tipo, esse cara é tão incrível, Machado de Assis, que milhões de anos depois que ele morreu, depois que ele publicou o livro, esse ainda é o maior mistério da história da literatura brasileira. Se Capítulo traiu ou não o Bentinho. Mas, enfim, não era para eu falar sobre o Dom Casmurro, era para eu falar sobre Brasculpas. E eu recomendo esse, porque eu achei esse aqui com todas as características do autor que a gente precisa conhecer para entrar no mundo dele. A gente tem aqui a linguagem extremamente rebuscada, a gente tem aqui os toques de humor negro, a gente tem os toques de humor, só humor, a gente tem o romance, a gente tem vários gêneros textuais, vários gêneros literários, no mesmo texto. Então, vale a pena. Eu estava conversando com as meninas no clubinho, perguntei se elas achavam que uma adaptação seria legal, muitas meninas acharam que sim. Eu não sei, eu gosto de ler no original para conhecer, mas eu acredito que uma adaptação desse livro aqui seria válida apenas para, sabe, tirar um pouco da rebuscação dele, eu sei nem se existe essa palavra. Porque, assim, é um livro engraçado, mas boa parte do texto você acaba perdendo por não ter paciência de tentar decifrar as frases, as orações. Então, se tivesse uma adaptação, alguma coisa mais tranquila de ler, alguma troca de palavras na própria edição do livro, ia ajudar bastante o alcance dessa obra. E ela merece muito ser disseminada. E eu adorei. Muito. Bom, eu acho que só dois livros ganharam estrelinhas de favorito lá no Scooby, que foi Todo Dia e O Para Sempre Ela. E os dois têm resenha lá no blog, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês os livros que eu vou ler este mês de abril, que eu pretendo, né, não sei. Eu sempre me proponho a ler alguns livros, mas eu fico extremamente livre para trocar caso eu queira, não esteja gostando. Eu já estou lendo, eu estou no capítulo 2, capítulo 2, do Resgate do Tigre, da Colin Hout. Não, gente, eu não vou ler em e-book, eu estou mostrando na capa em e-book porque eu esqueci o livro dentro do carro do meu pai. E, tipo, eu peguei essa capa na internet para mostrar para vocês, porque ele saiu e não tem como eu mostrar o livro. Bom, esse é o livro que eu estou lendo no momento, eu só estou lendo ele, tá? E outro livro que eu pretendo ler este mês é Shooting My Life's Script, que é fazendo meu filme em inglês. Basicamente isso, pela capa dá para vocês verem. É da Paula Pimenta, mas eu senti tanta saudade dela e decidi ler em inglês. E é rapidinho de ler, pelo que eu conheço da Paula Pimenta e das minhas experiências de leitura com ela, eu vou ler assim. Então eu peguei ele porque eu estou com saudade e é isso aí. O livro que eu sortei na minha TBR jar de clássicos esse mês foi A Brasileira de Prazins, do Camilo Castelo Branco, a língua presa. Eu não conheço muito bem esse autor, já vou dizendo, não sei do que se trata a história do livro, não tenho a mínima ideia, mas vamos lá, ele é bem fininho, não sei se vocês vão conseguir ver quão fino ele é. É naquela edição que me irrita, mas é a vida. Vou dar uma chance, vou ler, vou tentar chegar até o final, porque vocês sabem que clássicos extremamente antigos é mais complicado a gente ser focado. Exatamente por aquilo que eu falei no Bras Cubas. Você demora tanto tempo para entender aquela frase, aquela oração, que você acaba desistindo e lendo só passando o olho, não lendo de verdade. Mas eu vou tentar ao máximo ler com atenção, porque não vale a pena. São livros tão bem falados que não valem a pena a gente só passar o olho. Principalmente eu faço letras, né? Eu preciso ler clássicos. Bom, o terceiro que eu vou ler, finalmente, é o Diário da Princesa, da Meg Cabot. Eu vou ler ele para o meu clube do livro, que a autora sorteada do mês, a autora escolhida do mês foi a Meg Cabot, mas essa coleção, o Diário da Princesa, é a minha meta de leitura para esse ano. Eu vou começar o primeiro, mas eu tenho que ler até o décimo, dez, acho que são dez, eu tenho que ler até o décimo para eu poder cumpri-la. E é isso aí, vamos lá, estou empolgada. Eu não tenho ideia do que esperar desse livro, porque todas as minhas experiências com Meg Cabot até agora foram completamente fail. Vocês sabem disso, vocês leem o blog, já leram algumas críticas e algumas coisas que eu falei sobre ela lá. E a gente não se dá bem em livros independentes. Vamos ver se em livros de coleção vai dar tudo certo, né? Bom, o quinto livro que eu pretendo ler esse mês, que eu separei para ler, né, é Através do Espelho, da Ed Howard, com essa capa maravilhosa, gente. Olha essa capa do Morfeu. Esse é o Morfeu. Olha que capa linda. É muito linda. A diagramação desse livro é excelente, olha só. Eles colocam umas figurinhas. Ai, gente, esse livro é maravilhoso, olha só. E eu já li o primeiro, tem resenha lá no blog, que é o lado mais sombrio. Tô ansiosíssima para ler o segundo. E eu mandei um e-mail para a editora, eles não têm ideia de quando vão lançar o terceiro livro, se é que vão lançar. Eu espero que sim. Tem um outro livro da autora para sair, mas eu não sei se é o terceiro livro dessa trilogia. Ah, mas eu espero muito que seja, porque eu tô bem ansiosa e as capas são tão maravilhosas, a gente dá vontade de colocar eles assim nesse time, sabe? E não assim. Bom, vou ler e conto para vocês mais lá no blog. E por último, o livro que eu separei foi 1968, o ano que não terminou. É do Zona e Ventura, eu comprei esse livro ano passado, ele tá autografado. Aqui, ó. Lá na Felite. Felite? É, na Felite que eu consegui o autógrafo dele. Felite do ano passado. Tem um post sobre a Felite aqui no blog, depois vocês procurem na barra de pesquisa. Muito interessante. Bom, eu já falei para vocês quando eu falei sobre a festa, eu tô fazendo uma matéria na faculdade que é sobre a ditadura e eu sou apaixonada por essa época. Pode parecer estranho, mas sim, eu sou apaixonada pela história do Brasil nessa época. Eu não sei de qual a ordem dos presidentes, tem algum tipo, mas eu adoro saber mais sobre esse momento da nossa história, sobre tudo que se passou. E esses livros me ajudam bastante. Eu não lembro se vocês se lembram que eu li um do... Eitor Coni. Por esses tempos aí também, que eram sobre crônicas, chamavam O Ato e o Fato. Também já li Brasil Nunca Mais, que tem resenha lá no blog, inclusive. Li a festa. Agora eu vou ler este. Eu estou lendo um outro livro que chama Literatura e Vida Literária, que eu tô lendo pra faculdade e eu não vou mostrar pra vocês porque ele tá todo cagado. Desculpa a palavra, mas sim, ele tá todo cagado. Eu não vou mostrar pra vocês porque ele é um livro fininho, tá, em formato de xerox. Eu vou falar sobre ele quando eu terminar de ler, mas eu estou lendo pra faculdade. E também é sobre a ditadura. Eu amo títulos sobre isso, sobre a Segunda Guerra Mundial em geral, porque é praticamente na mesma época. E vocês vão ver que esses tipos de histórias, eles me envolvem muito mais do que só, sabe, tipo, a menina que roubava lixo. Isso poderia ser só um romance, mas não, é um romance na época da Segunda Guerra. E isso pra mim vale, entendeu? Eu vou ler. Eu não sei se eu vou fazer resenha, depende de como o livro vai ser. Eu não tenho ideia do que seja. Eu acho que são relatos sobre a vida dos junins mesmo nessa época, mas eu não posso garantir, porque eu não tenho certeza. Tô tentando ler com toda essa surpresa do mundo, sabe? Bom, eu vou ler demais. Eu acho que esse vídeo tá com cerca de 20 minutos. Me desculpem, mas eu queria falar tanta coisa pra vocês e eu tô meio, tipo assim, confusa com o que eu falei. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Eu queria falar pra vocês que o sorteio vai sair no dia 12, no final de semana do dia 12. Então, por favor, participem. Façam valer a inscrição de vocês, curtam, comentem o blog, conheçam o trabalho e não só curtam a página pra poder participar, sabe? Sejam leitores do blog mesmo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!